TV Câmara Informa Prefeitos e vereadores de mais de 20 cidades da região participaram de um encontro realizado em Marília pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, em parceria com o SEBRAE. O presidente da JUSCESP, Walter Yoshi, falou da importância de reunir lideranças para facilitar e agilizar a abertura de novas empresas no Estado. É o primeiro encontro da Junta Comercial de São Paulo, a JUSCESP, que vem ao encontro dos municípios. Então, é a primeira iniciativa onde nós tomamos de a Junta Comercial se aproximar dos prefeitos, dos técnicos que entendem a importância do empreendedorismo e da geração de empregos e renda nas suas cidades. E nós viemos trazer aqui o projeto do Via Rápida Empresa. É um projeto, é um sistema que nós usamos na JUSCESP para abertura de empresas. Então, daqui para frente, as juntas comerciais no Brasil todo, inclusive a JUSCESP, tem a missão de se tornar um grande órgão integrador. Receita Federal, Fazenda e os municípios. Aqui na nossa região, faltam 22 municípios assinarem esse convênio. Nós viemos hoje sensibilizar os prefeitos da importância de eles assinarem o convênio e implantar o sistema Via Rápida Empresa. Aonde implantamos o Via Rápida Empresa, o que aconteceu? O município passa a ter informações dos seus contribuintes. Melhora a arrecadação do município. Melhorando a arrecadação, melhora também a qualidade de vida daquele município. Nós viemos trazer essa proposta para que eles possam fazer a assinatura do convênio. O município de Marília já é conveniado, já é um grande parceiro da junta comercial, mas 22 municípios não são. Então, nós viemos trazer a junta comercial para cá, para perto dos municípios. Esse foi o nosso objetivo e estamos indo muito bem. Participaram ainda do encontro membros da Associação Comercial e Industrial de Marília, o secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Nelson Moura, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Rezende. Nessa reunião importante, o presidente da junta comercial do estado de São Paulo, sempre deputado federal Walter Yoshi, cidadão marilhense, reside aqui na nossa cidade e faz a sua primeira incursão no estado de São Paulo, depois que foi indicado pelo governador Dória, para ocupar essa importante autarquia do estado de São Paulo. e vem aqui trazer informações fundamentais para que os municípios se integrem nesse sistema e possam auxiliar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, possa, com isso, criar mecanismos para que a cidade tenha mais arrecadação, porque mais empresas são mais empregos, são mais arrecadações, e ele traz aqui a junta comercial, junto dos gestores municipais, para que nós tenhamos esse intercâmbio. E o Walter vai ser sempre o embaixador da nossa cidade, e perdemos muito com a não a eleição dele, qual é o parlamentar que nós temos hoje, que briga pela nossa cidade, que trabalha pela nossa cidade, que busca recurso, que faz a interlocução com outros setores, perdemos. Mas temos o Walter e o Oschi no governo, junto ao governador Dória, que nos auxiliará, junto à FAMEMA, essa questão importante da FAMEMA, da autarquização da FAMEMA, e o parque tecnológico. São dois pontos importantes que vão ajudar a impulsionar a nossa cidade. TV Câmara Informa TV Câmara Informa